Oi, espero que você esteja muito bem. Aqui é o Caquetico. E antes de começar, se inscreve aí no canal, clica no gostei. Não te custa nadinha. Se quiser contribuir com o canal, o QR Code do Pix está na tela. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, voltar pra essa belezura. Vamos lá. Portões de boletária. Caminho do Senhor. Vou voltar lá e matar aquele palhaço. Da lança. Vamos matar aquele palhaço. Cara, isso aqui está sensacional, cara. Sai. E aí Toma. Homem. Vamos lá. Tá remachando muito. Tem mais um palhaço ali. Valeu. Falou. Segura. Segura. Ah, merda. Ah, merda. Que prejuízo. 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 Aqui. Que já me viu. Vou matar ele na magia aqui, cara. Vem. Vem, filhão Vem que agora que você cai Vem Assim que eu gosto Viro na hora Toma Opa Não Travou Fica aí Fica aí Toma Ah Caô, cara É a merda do Olho Grande, cara Isso se chama Olho Grande Puta merda É a merda do Olho Grande, cara É a merda do Olho Grande, cara É a merda do Olho Grande, cara Toma? Perdi para aquele imbecil com a partida ganha, cara. Tudo que o joguinho pode fazer para te roubar, o joguinho faz, cara. Caraca, olha o bichão. O outro não podia ser fácil assim. Ok imbecil. Falta de soldado. Vamos lá cara, você me derrotou, mas eu voltei. Eu voltei para te calar mano. Agora eu vou te calar. Vamos lá. 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 é muito sujo até aqui sim cara tem alguma coisa muito boa ali não tem nada calma do mulambo tá trancada eu não tô ligado se tem que comprar chave em algum lugar realmente eu não lembro realmente eu não lembro realmente eu não lembro calma do ladrão dificulta a detecção por inimigos isso aqui é bom aumenta a descoberta de itens não 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 Tchau, tchau. 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 O golpe pesado é bomzinho. Tchau. Tô completamente no caminho errado. Tchau. Eu queria encontrar... Aquele comerciante, cara... Será que ele vai estar por aqui? Acho que não, não é aqui não. Tem tudo pra morrer aqui, né, cara? Tchau. 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 Desaparece Tinha que arrumar um Um breguetinho ali, mano O dragão não vem mais não O dragão não vem mais não Matar esses bichos tudo na porrada Sai, sai, sai Que o bagulho tá doido Isso, cara Isso que você tem que fazer Deixa eu ver essa gama da lua cheia Aqui, o que que faz, cara? Está com sangramento Não E aí E aí E aí E aí Bate nele, jovem! Bate nele, jovem! Bate nele, jovem! Os bichos são um desgraçado. Que calma a men啦. Que calma a menina a polícia! O que a menina a choca? Bate nele... Hum. É, deu maior voltão à toa. Vou voltar lá no Nexus e vou continuar. Vou voltar lá no Nexus. Falei contigo mesmo. Está procurando o poder da alma, não é? Sim. Alma da mente, chave para o éter da vida. Dezoito. Alma dos perdidos, retirada de seu hospedeiro. Magia. Conselha a força para que o mundo seja restaurado. Espere. Onde você... Vem embora. Agora eu posso usar... Espada Bastarda. Bem pesadinha, não. Bora lá. Bora que vamos. 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 Esses bichos aqui ainda, cara. Caraca, com prejuízo. Sai. 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 Oscar. No. No. Vamos. Deus dores. Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O boneco está bem mulambo, hein, cara? Fala, mãe. Sou eu, Ostrava. Veja, estou mais uma vez cercado de inimigos. Pode me ajudar uma última vez? Acabe com os soldados obstruindo a passagem, por obsequio. O caminho do Senhor, logo ali, eu não sou um criador de dragões. Tome muito cuidado. Ostrava, meu parceiro. O que você arrumou, Ostrava? Ostrava. Que delícia, hein, cara? Será que é por aqui mesmo? Não tem alguma entrada. Para ir lá salvar o meu parceirinho. Acho que tem que passar por ali pela ponte. Depois andar por dentro do bagulho. Que delícia, cara. Passa, 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 passa. Passa. Passa, 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 passa. Nem sei se dá tempo de pegar o item. Obrigado. Não gostei dessa espada, cara. Eu vou trocar. Eu nem tenho estamina. Pra ficar usando essa espada aqui. Eu sei que eu vou chegar ali, eu vou me encerrar, tá vendo? Eu sei que eu vou chegar ali, eu vou me encerrar, tá vendo? Eu sei que eu vou chegar lá. Hummm, traição! Ai, caceta! Anel da resistência a cortes. Vai até montar, hein, mano? Coraça do Cavaleiro de Olhos Azuis. Valeu! Grama da Lua Escura. Estanco Sangramento. Acho que esse bagulho aqui que... Que torna... Não. Deixa um sinal de alma para ajudar guerreiros de outros mundos. Dispenso espectros e... Mandando todas as almas para retornar. Transporta o usuário de volta ao Nexus. Canta a arma de mão direita com chamas. Permite ver com litidez paisagens distantes. Alma do Demônio. Olha a cara. Tô ferrado e tu não me ajuda, né, mano? Tô ferrado e tu não me ajuda, né, mano? Perra! Que desgraçado! Covardia, mano! Tá ficando bom Cara, olha o pelo dos cães, mano Que bagulho maneiro O que você é, cara? Ah, nos encontramos de novo Veja só Espero que encontre o que procura Oh, mano Espada larga Claymore Espada larga Bate com 80 Muito bem O que você tem pra mim, cara? Espada longa Pô, Claymore precisa de 20 Que dureza, hein? Você vai dar a volta por... Vou conversar com ele já Muito bem A grande boletaria que conhecíamos acabou Pelo menos os demônios não nos mandam morrer na guerra Ah, tá a mesma coisa, a mesma fala Que dureza, hein? Que dureza, mano A vida é dura A grande boletaria A grande boletaria A grande boletaria A máis A grande boletaria Nice Dureza, mano A grande boletaria De novo De novo A grande boletaria bem vim bobo não tem nenhum mais pertinho deixa eu ver o que tem aqui em cima acho que eu nem posso usar isso não posso usar 40 é o dano que ele tira estou ficando pesado deixa eu ir aqui no bisonho e comprar mais flecha mulambo muito bem me vende flecha ai mano posso comprar 150 tá comprei bom que se eu morrer eu não fico com dor na consciência aqui se não né quando eu morrer porque aqui o só tentar a sorte que o azar é certo olha esse bicho tacando fogo no bagulho vai demônio vai desgraçado taca fogo não 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 só Tchau, tchau. O item cederá capacidade... Vai se curar na cadeia... Maldito... É, agora é a hora derradeira, né, cara? Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Tchau. Tá indo tudo para o inventário, tá bom. Tá indo para o baú. Tá indo para o baú. PEDRA DOS OLHOS EFÊMEROS LÓTUS NOBRE Bom... Só resta morte. Agora é o soldadão de ferro, mano. Cadê, 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 cadê? Brabo demais, filho. Sai, 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 sai. Será que ele vai atacar? Caraca, não morreu, mano. Cara, olha ele tacando essa lança. Que brabo. Mano, muito legal, cara. Tchau. 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 Tchau, tchau. Sai, sai, sai. Sraí que eu vou pensar na estratégia. Estrategia, mano. Estrategia, mano. Estrategia, mano. Vamos ver agora. Estrategia, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. 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 Correr pro lado do escudo. Vamos ver. 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 cara ai não cara ah mano ô raivinha hein uma raivinha saborosa deixa aqui no nexus guardar essas imundícias eu ficaria feliz em aliviar sua cara pode relaxar seus bens estarão protegidos muito obrigado e ai mulambo tu não era pra estar lá me ajudando com o cara antes da tragédia boletaria era um reino grandioso o rei os cavaleiros e os súditos eram pessoas humildes mas cheias de compaixão e firmeza por conta de meus estudos passei muito tempo nos países cultos do sul mas meu coração pertence a boletaria mas vejo o estado em que nos encontramos me recuso a acreditar que esse seja o destino que meu pai quis para nossa terra aqui em boletaria aqui em boletaria existe a lenda das duas espadas e do herói solitário as duas espadas são demon brand e soul brand uma delas destrói o que polui o homem a outra o próprio homem o herói solitário é o velho rei doran rei doran é o perpétuo fundador de boletaria protetor das duas espadas segundo a lenda é claro mas com a nossa terra tomada pelas trevas as vezes lendas são tudo o que temos mas com a nossa terra tomada pelas Olha, eu vou ficar repetindo eternamente. Muito obrigado, cara. Falei esse 25 mil almas, não sei pra quê. Fala, meu filho. Jamais. É tudo uma farsa, na minha opinião. Veio atrás de almas, de demônios? Ou para salvar esta terra e se consagrar na história? Ah, não faz diferença. É só mais uma pessoa. Somos bem-vindos aqui, enquanto continuamos matando demônios. Vamos ver se o diálogo pode ser chegado. Valeu. Está procurando o poder da Itok, meu demônio. Eu? Só estou aqui para cuidar de cada chama. Mantenho as velas acesas e sirvo aos bravos algozes de demônios que estão presos aqui. Então é isso. Agora farei seu retorno ao gos de demônios. Então é isso, meu querido. Vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu termino aquele boss lá e dou prosseguimento ao modo história. Beleza? Então é isso. Se inscreve no canal, clica no gostei. Não te custa nadinha. Se quiser contribuir com o canal, quer recolhido do Pix? Está na tela. E qualquer crítica, dúvida ou sugestão, só deixar nos comentários. Valeu? Espero que você fique bem. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.